Vai filmando Vai filmando Já tá doendo meu braço Vai teu pai Vem, vem seu Luiz Não, não, não Isso que é da cabeça Tá um pouco Sobe passando as varas, meu Tá doendo o braço dele já Passa as varas, ó lá Tá pegando em cima da linha das varas já, meu Ô Lu, passa as varas, Lu Passa as varas Mas, irmão, tá doendo o braço, cara Desse tamanho, meu Tá doendo o braço Puxa pra porra, mano Não, não, não Não, eu já brinquei Deixa meu pai lá Não, não, tô preocupado com isso Eu não estou preocupado com isso Que beleza Tá, ô, tá, ô É lindo O que eu senti Não sei, mas quem tá acompanhando eles? Vai na manhã Vai devagar, tá filmando Não sei o que é